Dois anos, mas tem de 5 e 5, pra conseguir o de 5 e 5 é mais difícil do que eu. Eu achei que era... Pra conseguir o de 5 e 5, todo mundo pode estar ilegalmente. Não, não. Não tem nada a ver se não. Chama aí, cara. Vagabundo, não perdoa. Chama. Você é um idiota, Bicho. Depois de baroneta. Você tá ligado. Também te amo, cara. O peixe foi de baroneta no outro. Ô, Bicho. Ô, Bicho. Ô, Tito. O que eu tinha que gostar de você, mano? Eu quero mais, sabe o que? É que você lasca inteiro que tu venha pra cá dentro de uma caixa junto com um cachorro. Sabe aquelas caixinhas de animal que transportam animal? Vai ser assim que tu vai vir pra cima. Isso aí ficou pesado. Isso aí ficou pesado, ô, Tito. Ficou pesado. Ficou pesado igual a tua irmã. Ah, minha irmã. Ah, minha irmã. Que bom. Chama aí, caralho. O Ransônio tem algum Down que não consegue chamar. Eu tinha que ir aqui. Peraí, caralho. Tô rindo, pô. É não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Espera aí, filho da puta Eu vou chamar a tua irmã que ela vai caber É, mas ela vai chegar rápido Porque ela é mais leve É, mais leve Ah, para, em cima de mim até Em cima de ti Fica dois planetas, dois gordos do caralho Eita, porra Esse cara não tem amigo não A irmã é uma estrela então Uma estrelinha Puta que bosta Bosta, eu sou amigo Pensa antes de eu falar Pelo amor, bebê Uma estrelinha Tá pronto Eu tô pronto Você está pronto? Eu estou pronto É 13 mesmo Faltou só uma poca ser arrombada Uma poca está dormindo sentada Esse negócio vai começar só com nó Ah, tu acha? Ah, tu acha, Eugênio? E eu vou ser o Jason E vamos passar o áudio para o Labo Bagulho lá Vamos, vamos Eu vou ser o Jason E todo mundo vai se salvar As missões virou As missões virou Tem duas missões de V-Bucks em Floresta Petra É... Tchau. 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 Tchau.